Olá pessoal, passando aqui para convidar você para estar conosco nesse sábado, dia 24 de agosto, dia da infância, no evento muito especial, promovido pela igreja com propostos em Caruaru, juntamente com o Instituto Adesumus. Vai acontecer aqui nessa praça o Festival de Pipas, uma celebração bem interessante, com brincadeiras da época dos pais, onde vai estar celebrando esse dia da infância e levando também um momento especial de interação com as crianças. Então, neste sábado, a partir das 8 horas da manhã, teremos uma oficina de pipas, teremos um tempo de conto de histórias, brincadeiras diversas, e nós queremos convidar você e sua família para estar conosco aqui, Praça da Pipa, a partir das 8 horas da manhã, no bairro aqui do Chique Chique, o evento é promovido pela igreja com propostos do Instituto Adesumus. Deus abençoe vocês e a gente se espera já já nesse evento muito especial.